Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Mais um parque de São Paulo é fechado após a morte de um macaco com febre amarela. Preso no Rio, o criminoso apontado como braço direito do chefe do tráfico na Rocinha. Os protestos contra a reforma trabalhista que entra em vigor amanhã. Câncer no ovário mata a atriz Márcia Cabrita, aos 53 anos. Seleção Brasileira vence o Japão e Neymar chora em entrevista. Eu espero você.